Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, notícia boa ou talvez não? Exatamente, um dos jogos mais esperados aí talvez dos próximos meses, do próximo mês, é claro, Hogwarts Legacy. E temos aí várias e várias informações, detalhes e spoilers do game, exatamente, sendo compartilhados aí na internet. Vamos trazer todas as informações aí, é claro, assista por sua conta em risco. Depois não venga me culpar com esses pequenos spoilers. Lembrando, é claro, que eu não irei postar imagens, nem fotos, nem nada assim de in-game. O que eu falo que é in-game? De dentro da gameplay. Não temos uma gameplay vazada, não temos o plot da história vazado, não é esse tipo de coisa. São com as citas pequenitas ali que vão deixar aqueles que estão mais interessados no jogo, mais hypados ainda. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Exatamente, meus amigos, um Laker, um Laker muito famoso, conseguiu várias informações sobre Hogwarts Legacy antes da hora. Pra quem não sabe, esse que é um dos RPGs de mundo aberto mais esperados aí do game, acabou tendo muita coisa vazado. Pra quem não sabe, o livro de artes do RPG foi o alvo da vez, né? E a duração da campanha, o número de sidequests e os motivos para o jogo não ter quadribol são os detalhes citados do conteúdo. Notaram isso aí? O jogo não tem quadribol. Olha que coisa louca. Então, atenção com os spoilers. O produto revela o número de puzzles que devem ser encontrados ao longo da jornada. A maneira como a Maldição Avada Kedabra será apresentada no game e a missão exclusiva para a Playstation, exatamente. Segundo o que está sendo citado aqui, a missão exclusiva para jogadores que jogarem o game no Playstation será enorme e muito bacana. Muito interessante. Pra quem não sabe, o conteúdo que apareceu antes da hora mostraria um momento de maior aproximação do público com o diretor Black e uma visita à famosa prisão de Azkaban. Dito isso, aparentemente, os jogadores podem esperar um grande número de missões secundárias que irão formar parte da história. Porque, segundo o que está sendo dito, essas missões secundárias acabam por complementar a história principal. Elas não são obrigatórias? Não. Mas vocês devem fazê-las. Mais detalhes como o número de desafios de Merlin, tamanho de mapas e detalhes mais aprofundados sobre os objetivos de Hogwarts também foram publicados no Reddit, junto de tudo que vazou. E vale lembrar, é claro, que a gente tem ainda detalhes sobre a duração do jogo. Segundo o que está sendo dito, ele tem a duração ali de 35 horas de história principal e 70 horas para aqueles que desejam platinar o game. Exatamente. Mais detalhes também foram alguns professores, né? Exatamente. A gente tem ali a professora Dinan Hicat e, claro, a professora Mirabel Garlick. Exatamente. E ainda temos, claro, o sinal de que o Beco Diagonal será um local muito importante do game. Caras, é realmente uma quantidade enorme de conteúdo vazado. Você tem várias e várias informações. Novos acessórios que não existiram antes no material original de Harry Potter estão sendo criados somente para esse game. Então a gente terá novos gadgets, bruxos, né? Muito interessante também. E para mim isso é positivo, que não seja 100% igual e tudo mais, mas que respeite o trabalho feito aí, tanto nos cinemas quanto nos livros. Olha, temos também, é claro, um sistema de personalização de personagens, sim. Foi interpretado isso que teremos o menu de personalização. E esse menu será muito vasto, já que além de tu poder alterar a aparência, quando eu digo física do seu personagem, tu também terá várias toucas, luvas, acessórios faciais. Aparentemente, tu pode utilizar mantos e mantos exclusivos com poderes, exatamente. Então, talvez aí uma capa de visibilidade. Roupas e gravatas, varinhas, elas podem ser personalizadas e alteradas com o passar do tempo, além de vassouras e montarias voadoras, que também serão personalizáveis, exatamente. Os acessórios serão coletáveis à medida que o jogador avançar em sua jornada, com cada descoberta contribuindo para a mudança do guarda-roupa colorido com o tema de Hogwarts. É claro que a temática de cores, a quantidade de cores, também vai depender da casa escolhida pelo jogador. Então, coloquem isso na sua cabeça. Eu achei bem legal mesmo, guys. Tudo que eu tô vendo aqui tá me deixando bem animado e bem hypado em relação ao conteúdo vazado de Hogwarts Legacy e, claro, desse novo jogo do universo de Harry Potter, né? Eu vou deixar aqui pra vocês, é claro, o material do Reddit. Não irei postar porque eu corro o risco de tomar um strike. Só que o mais interessante foi o mundo aberto. O mundo aberto, como eu te disse, existe um mapa mundial de todo jogo. A primeiro momento, alguns jogadores estavam reclamando que o tamanho desse mapa, ele deixa a desejar. Só que quando tu pega e coloca isso aí em escala de mundo real e levando em consideração, é claro, as referências que já temos dos filmes que eles estão, sim, respeitando, a gente percebe que não. O mapa, ele é muito grande. Já que podemos imaginar que a distância entre Hogwarts e, claro, Azkaban é gigantesca. A transição entre mundo humano, mundo trouxa e mundo dos bruxos é muito grande. E você ter espaço e poder explorar ambos os mundos será formidável. Eu tô bem hypado, viu, guys? Vi também pessoas reclamando do tamanho do jogo, né? O tempo do jogo, que o jogo seria muito pequeno. Eu não acho um jogo muito pequeno assim. 35 horas pra zerar uma história não é algo assim tão pequeno, guys. E vale lembrar que isso daí é material que a gente não sabe se fala já do jogo final ou se é um material preliminar que foi abandonado. Quem sabe, né? O que a gente sabe é que eles dizem, basicamente, 70 horas para completar todas as missões. Eu até falei platinar, não. Isso aí é pra completar todas as missões. Objetivos específicos de platina podem levar ainda mais tempo. Isso daí também me chamou bastante atenção, né? Então, ó, vou deixar todas as fontes aí pra vocês, né? Na descrição, pra que vocês possam ter ideia de como está o jogo. Eu tô bem hypado. E chega logo, né? Menos de um mês agora para o lançamento de Hogwarts Legacy. E todo mundo está em polvoroso. Exatamente. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas novidades. O que vocês acharam a respeito desses mini spoilers. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dog Ganga. Aquele abraço e... Fui!